A CPS, Silvio, acabando desarticulando aí toda essa organização criminosa. A gente tá vendo ali o momento em que esse dinheiro é retirado. Os policiais, durante essa busca pessoal, encontraram, além de todo esse dinheiro escondido, poções de maconha, um aparelho celular com registro de roubo, entre outros objetos. 17 poções de cocaína, uma de crack, dois tabletes de maconha, uma balança de precisão e esses 11.700 reais. Todo esse dinheiro escondido no saco de serragem pra tentar acabar desviando a atenção dos policiais. Mas não teve jeito. A polícia acredita que esse dinheiro é resultado da venda de drogas aí na região. A CPI de Rio Verde tá desarticulando e bagunçando a vida dos traficantes lá na cidade e também em toda a região.